Fala galera, a dica de hoje é de Audiction. Vamos editar um áudio aqui captado do celular. Então essa dica aqui, cara, eu uso sempre e ela resolve quase, quase todos os problemas de áudio que a gente tem. Então vamos lá. Aqui ó, o primeiro passo, se necessário, claro, é aumentar a potência aqui do áudio. Então eu vou aplicar aqui pra trilha inteira. Beleza? Mas só pra vocês terem uma noção de como o áudio tá ruim aqui. Fala pessoal, hoje eu vou trazer aqui pra vocês uma técnica pra tratamento de foto 360. Então, o primeiro passo, a gente vai colocar um Pitch Correction aqui. Essa é uma imagem já antiga, eu fiz com a Geo 360. Olha como ela vai equilibrada. Primeiro passo concluído. Segundo passo é aqui na redução de ruído. A gente aplica um filtro um pouco mais pesadinho, então ele só vai ser implantado mesmo quando você aplicar os efeitos aqui. em seguida a gente vai reduzir um pouco o eco. O primeiro passo a gente vai em filtro e a gente vai aplicar aqui o Camera Raw. Perfeito. Com o Camera Raw. Por último e não menos importante o eco ecolização paramétrica. Então, esses são os quatro efeitos que eu aplico pra tratamento de áudio. Acertar toda essa parte de cor de imagem. Então, em seguida a gente aplica aqui. Uma edição rápida, tá? Você pode cortar alguns trechos de de áudio se for necessário aí. mas com uma gravação só aqui eu eu otimizei. Então, essa foi bem rápida. Dá pra trabalhar bem. Pra quem tá iniciando aí no Audiction. Até mais, galera. Tchau, galera.